Uma atuação com gols num jogo como esse pode ser o pontapé que um jovem precisa para vencer no futebol. Mas isso só não basta, precisa uma sequência de bons jogos. E isso, um jogador do Vasco conseguiu. Regaça! Edmundo Alves de Souza Neto. O nome não sugere muita coisa, mas ele é a maior novidade, a maior revelação do campeonato brasileiro. O chamado craque da moda. Com passes precisos e belos gols, Edmundo tem ajudado o Vasco a se manter na ponta da tabela. Ao lado de Bebeto, literalmente inferniza as defesas dos adversários. Edmundo tem apenas 20 anos. Ele acabou de ser promovido ao time profissional. Ganha uma ajuda de custo de apenas 200 mil cruzeiros. Mas para ele, pelo menos por enquanto, o dinheiro não é o mais importante. Edmundo sabe que ainda tem uma longa estrada pela frente. Mas sabe também que uma vitória sobre o Flamengo pode ser um belo empurrão na direção do sucesso. Vou entrar em campo e vou demonstrar tudo aquilo que tem sido treinado. Com bastante garra, determinação e humildade acima de tudo.